Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata, Gabe, CN Mintz e Galeno Cara, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, cara Meu Deus do céu, meu Deus do céu Cara, é uma bizarrice Que a gente vê aqui Mano, vou fazer um vídeo disso, cara Se liga nisso aqui Briga de flops Redfall agora registra menos jogadores que Fosfoken no Steam E, pô, se tratando de um jogo aí multiplayer, né Não era pra ficar com essa quantidade tão baixa de jogadores Mas é aquilo, né Quando a empresa sabota o próprio jogo É isso que acontece, né A gente sabe aí que o Redfall aí A própria Kenny sabotou Os funcionários zombaram do jogo Do lançamento do jogo Queria que o jogo fosse cancelado Ih, gente, uma vergonha Uma bagunça, né E pro jogo multiplayer Que foi lançado depois do Fosfoken Que é single player Perder, assim, número de jogadores Né A matéria ainda tentou estar sampando aqui, ó Mas ficou acima de Lord of the Rings O Golo lá O jogo do Golo lá também, né Caralho, mano Vamos ver os números incríveis, cara Incríveis aqui, cara Aí fala aqui que o ano de 2023 já presenciou com o grande jogo Zelda Resident 4 Mas também, né Tem várias porcarias aí, né Que teve aí o Fosfoken Tá dando uma minizada aqui na matéria, né Só falam aí bonitinho e tal Mas vamos ao que interessa aqui, ó Ó Vamos pros números Isso aqui é interessante, ó No entanto, o Redfall conseguiu a incrível façanha De registrar mais jogadores Que o recém-lançado O jogo do Golo Outro jogo que chegou completamente quebrado A incrível façanha Olha isso aqui, cara Olha a matéria zombando A incrível façanha Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Redfall 59 No momento que foi tirado a print aqui, né Do Steam Steam Debeck Não sei se é assim que se fala Que mostra ali o número de jogadores do Steam, né No momento 59 pessoas no momento jogando Uau Nossa Quantas pessoas jogando no momento, hein Que beleza, hein Ó, cadê os milhões de usuários ativos no Xbox Que tem milhões de assinaturas aqui De assinantes e plá, plá, plá 135 pessoas nas últimas 24 horas E o maior pico que deve ter sido no lançamento 6.124 pessoas ali Simultâneas ali O maior pico que teve, né Que provavelmente foi, obviamente No lançamento do jogo, hein Que beleza, hein Números maravilhosos dos outros jogos aqui, ó Olha o jogo que ele ficou à frente Que é o jogo do Golo, né Jogo do Golo Se 38 pessoas jogando no momento Que foi tirado a print, né 67 pessoas nas últimas 24 horas ali Guerreiros, né Que tem que bater palma pra esse pessoal E o maior pico de jogadores, cara E provavelmente deve ter sido no lançamento, ó Tipo, há 11 dias atrás 758 pessoas Caralho Nem mil pessoas é foda, hein Meu Deus do céu, cara Vamos aqui ver o Fosspoke, né 92 pessoas Jogando no momento, né 156 pessoas nas últimas 24 horas E o maior pico de jogadores Que foi há 4 meses atrás 12.579 pessoas Eu esqueci de falar aqui do Redfall, né Que foi há pouco mais de um Um mês aí Quase um mês Um mês praticamente, né Que é o lançamento do jogo No lançamento ali E Fosspoke é o dobro de pessoas Lembrando que é PC, tá Não tá pegando números do Playstation aqui não, tá Que maravilha, hein Aqui, ó Os dados foram coletados pelo SteamDB Não sei se é SteamDB Sei lá como é que é o nome disso aí Quem souber comenta aí embaixo Ou se essa é uma abreviação Não sei E no exato momento dessa publicação O jogo do Gollum tem 38 pessoas Meu Deus do céu, velho Cara, isso aqui é ridículo, velho Meu Deus Ó Os três flops do ano aí, cara Parabéns aí E não vem com esse papo aí De que Mano Eu detonei o Fosspoke aqui Quando eu joguei a demo Lançou o jogo Do jeito que tava Todo cagado Todo quebrado Eu detonei o jogo Então não vem com esse papo aqui De que fica puxando o saco não Que eu não puxo não, velho Aqui eu desço o cacete mesmo Não tem muito essa não, cara Perguntando, cara Será que as empresas Que desenvolveram esses Essas Não dá bem pra chamar isso aqui De jogo, cara Eu faço pouco Que ainda é Porém que parece Essa é o que aparenta Obviamente ser muito superior A os outros, né Mas será que as empresas Olham pra isso Pra esses números Será que elas ficam felizes, cara De ver seus jogos Fazendo uma vergonha Tão sinistra assim, cara É bizarro pensar De como que as empresas Ficam felizes Olhando isso aqui, cara Imagina Se olha os números assim Trinta e oito pessoas jogando É tipo É tipo lançamento Como se fosse um jogo Completamente desconhecido Como se fosse um jogo índia Assim que ninguém conhecesse E tá ali batendo trinta Quarenta pessoas E o desenvolvedor vai ficar feliz, né Porque, pô Um jogo pequenininho Não teve divulgação Em lugar nenhum, né Ainda assim Teve algumas pessoas Que conseguiram achar Lá no fundo do poço O jogo dele e tal Então é compreensível Que ele ficasse feliz Agora o jogo do Gollum Que tem um nome Pô Senhor dos Anéis, cara Trinta e oito pessoas jogando Eu Sinceramente Eu vou falar a parada Eu acho o Redfall Da mais vergonhoso O Redfall Claro Não tem o mesmo nome Que o Senhor dos Anéis Mas em compensação Teve muito mais marketing Que o jogo do Senhor dos Anéis Muito mais marketing É muito mais apelativo Ainda por ser um jogo Multiplayer Um exclusivo Do Xbox Todo evento Que a Microsoft Fazia Tava lá o Redfall Aparecendo Entendeu? Então teve marketing Teve marketing Entendeu? Teve um marketing Pra no final Como eu falei O Redfall Só tá nessa situação Porque eu tenho que reconhecer Que o jogo foi Cara E aí eu fico me perguntando Será que a desenvolvedora Que fez o jogo do Gollum Também não quis sacanear? Porque passa pela minha cabeça Como é que Um estúdio Que vai pegar uma franquia Tão conhecida Como é que eles me fazem Uma cagada Daquela lá Lançar o jogo Todo quebrado Todo horroroso Todo Injogável E o Redfall Pra mim É Tipo assim A gente já descobriu Que os caras Desceram a lenha No próprio jogo Fico me perguntando Como é que você vai jogar Um jogo Com uma inteligência artificial Que não existe Todo quebrado Rodando a 20 fps Um shooter Cara Hoje Quando ele roda A 30 fps Beleza Pô cara 30 fps Desde que esteja redondinho Eu não consigo jogar de boa Eu acho frescura Ai não consigo jogar 30 Mas a 20 é foda A 20 aí É bizarro Cara É bizarro E Beira o Nojento Entendeu Então eu acho Que diante de tudo isso Pra mim O Redfall Sinceramente É mais vergonhoso ainda Do que o Do que o jogo do Gollum Nesse momento Tem essa quantidade De jogadores Imagina se estivesse Perdendo Pro 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 jogo do Gollum Né E só E detalhe Detalhe Só teve mais jogadores Ali no lançamento Eu pode Cara Eu tenho certeza absoluta Se esse jogo Não sai no serviço Aquelas 6 mil pessoas Que jogaram ali No lançamento Simultaneamente Meu amigo Pode diminuir Isso aí Pra uns números Parecidos com o do Gollum Cara Eu não estou exagerando Não Teria menos de mil pessoas Ninguém iria dar 300 reais Num bagulho Todo Primeiro que já teve Um marketing mentiroso Né Ou as pessoas Iriam cancelar A compra Né Se tivesse feito A pré-venda Ali Falar Opa Não vai chegar A 60 Cancela aí Depois do jogo Vim cagado Daquele jeito Vixe O que ia ter de reclamação De eu querendo cancelar A compra Querendo o estorno Imagina Com certeza Esse Não sei se Sei lá Cara Acho que pra mim Não ia passar de mil Pessoas no lançamento Jogando essa porra Do Red Falca Só teve esse número Alto Né E quando eu digo alto É em trisáspura mesmo Porque 6 mil pessoas Ali o pico Máximo de pessoas Jogando Isso é ridículo Pra um jogo Que é um exclusivo Da Microsoft Aí É tratado como Triple A Né Então pra mim É vergonhoso E o Forspoken Cara Eu Beleza Também é uma vergonha Eu falo isso Forspoken É um jogo Que eu tipo Esperava muito mais Era mais vindo Da Square Enix Eu esperava muito mais Entendeu Mas quando você olha Pro Forspoken Comparado a esses dois Essas dois imundícias Que é o Goal E o Red Fal O Forspoken Dá de mil a zero Tecnicamente Cara Isso aí Cara Não tem o que reclamar Do jogo Pelo menos a demo Que eu joguei Tava lisa ali Entendeu Apesar do mapa Eu reclamar Que é muito vazio Muito genérico E tal Mas carregamento Essas coisas assim O framerate Mano Ainda mais com a quantidade De coisas que aconteciam Na tela As explosões As partículas Tecnicamente Tecnicamente Infinitamente superior Os outros dois jogos Não tem nem Isso aí Não tem nem Comparar O que me deixou Puto no Forspoken Vai ser muito genérico Bizarra Mente genérico Isso aí realmente Pô cara É foda Entendeu Mais fora isso aí Comparado a esses dois Imundícias aqui Filho Mas enfim Bom pessoal Vou deixar o link Na descrição Me diga aí pra você Qual desses três jogos É o maior flop do ano Até agora Briga boa Gostei do título ali Mas Os caras tentaram Passar um paninho ali Mas ficou acima do jogo Do golo Quer dizer que o Redfall Perdeu pro Forspoken Mas ficou à frente do golo Também né Quem é que vai pagar 150 reais no PC Para jogar um jogo Completamente quebrado Por isso que eu falo O Redfall seria um fracasso Infinitamente maior Porque o preço dele Acho que no Steam Acho que é 249 Posso estar errado aí Desculpa Mas comenta aí Se eu errei essa situação Eu acho que é 249 O preço dele Mas como são no Game Pass Aí teve aquele pico De jogadores né Enfim pessoal Deixa o like Compartilha Se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis